O Silvio é poderoso, ele é demais Tudo que eu peço pra ele, esse Deus me faz Quando preciso de ajuda, chame o que ele me fez Ele é meu poder, lindo meu caminhar Abre o porte, sentindo meu cantar Ele é o meu soberano, é o de Judas É poderoso, infalível, é Deus temendo Invencível, vencível, pois o mal não vai resistir Maravilhoso, você é rei, Deus glorioso Verdadeiro, nunca me deixei, rei, meu amor Esse é o Deus que eu conheço O Deus que o Silvio é poderoso, mas vou confiar Se for preciso novamente, ele abre o mar Ele faz o impossível pra te socorrer Se o inferno inteiro contra mim, vai cantar Ele ordena os seus anjos pra me ajudar Ele é o Deus soberano, leal de Judas É poderoso, infalível, é Deus tremendo Invencível, invencível, pois o mal não vai resistir Maravilhoso, você é rei, Deus glorioso Verdadeiro, verdadeiro, nunca me deixei, rei, meu amor Se eu creio, Deus glorioso É poderoso, infalível, é Deus tremendo Invencível, vencível, vencível, pois o mal não vai resistir Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, você é rei, Deus glorioso Verdadeiro, nunca me deixei, rei, meu amor Esse é o Deus que eu conheço Esse é o Deus que eu conheço